No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês literatura de guerra. Eu já mostrei para vocês literatura de testemunho, aqui tem um pouco de literatura de testemunho, a gente pode até dizer, porque a literatura de testemunho, ele foca muito nessa questão do trauma, e aqui a gente percebe sim que há um trauma, porque o que ele viu, ele nunca mais esqueceu, eu tenho certeza disso. A forma como ele construiu esse livro é de arrepiar, porque eu nunca vi algo tão realista, mas é tão realista que parece que a gente está lá dentro. Então vem comigo saber que livro é esse que abalou os meus nervos. Já vai dando like, se inscreve no canal e vem comigo. O livro em questão é Tempestado de Aço, de Ernst Juna, autor alemão que nasceu ali em Heineberg, sendo enxerganado em 1995. Ele faleceu aos 103 anos em 1998, viveu duas guerras, viveu muita coisa, porque você chegar aos 100 anos, você passou por muita coisa. E é que ele passou por duas guerras, a primeira e a segunda. Na primeira ele participou enfaticamente, como todos os jovens ali, basicamente, de sua geração. É interessante aqui porque ele vai relatar isso aqui de forma muito verdadeira, sincera, bem efusiva, bem intrinsecamente. Eu digo tudo isso, todas essas características, porque é até difícil de adjetivar essa história, porque é tão realista que parece que você, de fato, está ali dentro, está vivendo tudo aquilo dentro. O jovem Ernst, ele vai entrar ali, ele vai se candidatar, ele vai ser chamado, ele vai entrar ali e convocado para participar, sim, da Primeira Guerra Mundial. O que eu mais gostei dessa leitura é que eu fiz muito paralelo com a leitura que eu fiz recentemente, que foi Nada de Novo no Front, do Eric Maria Herrmark, maravilhoso, que deu origem àquele filme premiadíssimo da Netflix. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, eu gostei bastante. E eu fiz vários paralelos com essa obra aqui, porque se você lê as duas, você sente um pouco de semelhança, porque as duas se passam no mesmo cenário. A gente vai ver aspectos diferentes dessa mesma história. Sendo que aqui, diferente um pouco do livro do Raymark, eu achei o Tempestaste de Aço bastante realista. A tradução aqui é feita pelo Marcelo Bax, nessa edição da Carambaia. Anteriormente, a primeira edição foi lançada pela Cossack Naive, e até eu me perguntava, eu cheguei a quase comprar esse livro em inglês, mas depois eu fiquei sabendo do lançamento, disse, não, vou esperar. E é interessante porque esse livro ficou esquecido, depois que a Cossack fechou, muitos livros ficaram esquecidos, inclusive esse. Eu queria muito ler Tempestaste de Aço, porque falam muito bem, é um livro muito referenciado na literatura de guerra. Eu já trouxe aqui no canal diversas vezes a literatura de testemunho, mas eu queria trazer também um pouco da literatura de guerra. que eu trouxe ali com nada de novo no front, e eu quero trazer novamente aqui com Tempestaste de Aço. Uma outra coisa que, para ficar bem claro, a gente tem bastante, eu acho, mas eu tenho poucas leituras de livros sobre a Primeira Guerra Mundial. O que eu tenho mais aqui é a Segunda Guerra, mas a primeira eu li pouquíssimo, e eu queria saber mais e mais detalhes. E é muito interessante a gente presenciar essas histórias. Tem vários pontos interessantes desse livro, que eu quero pontuar hoje nesse vídeo aqui para vocês. Primeiro, ele é um livro bastante realista, como eu já mencionei. Muito realista, que parece que você é teletransportado para dentro daquele front. Segundo, esse livro foi publicado em 1920. O autor, ele vai abarcar aqui toda essa sua história. Ele faz, primeiro, uma espécie de diário de guerra, no formato ali de romance autobiográfico. E esse diário de guerra, ele vai contemplar entre 1915 a 1918, ou seja, já no final da Primeira Guerra Mundial. O que é interessante nesse livro, porque ele, para mim, a impressão é essa que ele deixou muito realista. Primeiro, ele estava no front, ele participou tudo aquilo, também o Remarque participou. Mas eu acho que há a questão da rapidez em que ele lançou essa obra. Ele saiu dali, esse livro relata até 1918, e já em 1920 ele já lança esse livro. Então, eu sempre falo isso quando a gente lê livros ali, estuda um pouco da literatura de testemunho, é a questão do tempo em que o documento é feito e também lançado. Porque se a gente pega a nossa memória, ela é falha. E enquanto mais tempo passa, eu acho que para a gente escrever sobre o trauma, ou seja lá o que for, nossa memória vai falhar, até mesmo nos enganar. E quando o Ernest Young traz essa história, já em 1920, eu digo a vocês que é muito próximo ao evento que ocorreu ali, ou seja, a todo aquele alvoroço. Aí eu digo que é basicamente no calor do momento. Quando eu digo no calor do momento, é quando se tivesse acabado de acontecer e a pessoa já lançou. Então, por isso que isso se torna muito realista. Eu fiz vários paralelos entre esse livro e o Nada de Novo no Front do Eric Mariel Remarque. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. O que é mais interessante nesse ponto todo, é que a gente observa, primeiro, é uma aventura, esses jovens não sabiam o que estavam por vir. Primeiro, foi a primeira grande guerra do mundo moderno. Então, tinham muitas armas, muitas coisas ali modernas de destruição em massa. Então, acho que eles não estavam preparados para isso. E a gente vê muito isso também ali, e Nada de Novo no Front, em que os jovens, eles pareciam que iam para uma aventura. E não é diferente aqui. Os jovens pareciam que iam para uma aventura, e chegam lá, meio que brincar. Mas quando chegam lá, quebram a cara e vê a realidade, o quão cruel é. O Ernest, ele vai documentar tudo. Ele é muito observador. Aqui, o que é interessante, que o personagem é ele mesmo. O personagem é o autor. Então, isso se torna muito mais realista. A gente observa tudo isso na visão do autor. E como ele está escrevendo, e está correndo a história, a gente está observando, juntamente com ele, as bombas caindo, tudo ocorrendo, chuva, lama-sal. É tão realista, que a gente sente o cheiro das coisas. Eu digo a vocês que é um livro muito sensorial, porque a gente sente o cheiro da terra molhada, da lama, do que está por vir, do horror, do medo, porque é tudo muito realista. E aí, ele traz isso com mínimos detalhes. Alguns momentos, a gente sente claustrofobia, uma falta de ar, porque a gente está dentro daquela trincheira profunda, que cobre eles. E aí, começa ele a documentar os ferimentos. Ele comenta aqui sobre os ferimentos. Então, é extremamente realista. Eu acho que, até quando eu terminei de ler, eu disse, isso aqui é um retrato daquele momento. É um retrato muito fiel daquele momento. Porque quando a gente também faz paralelos ali com filmes sobre esse período, é muito realista. É tal como. Tem um ponto bem interessante aqui, que o tradutor, no pós-fácil, ele comenta que muito me chamou a atenção. E eu não tinha observado isso desde então. Ao terminar, eu li esse pós-fácil, em que ele diz assim, que a guerra aqui é tratada com naturalidade. É natural. É natural você estar ali dentro daquela trincheira. É natural você atacar ali as pessoas. É natural você fazer toda aquela reorganização. É natural passar por aquilo. É como se fosse o destino de todo menino daquela época. Então, era muito natural. Além do mais, essa questão de ser natural é tão natural que ele comenta aqui com o título, a tempestade de aço. E quando ele vê tempestade, ele já traça essa questão de um efeito natural, que ocorre ali uma tempestade. Tal como ocorre ali essa questão atmosférica, de tempo. Então, é natural tudo isso. Outro ponto que me chamou a atenção, e eu não sei se eu estou vendo dessa forma. Talvez você que lê pode ver de outra forma. A editora também possa ter visto de outra forma. Mas, ao meu ver, a minha interpretação é essa. Ao ver essa capa, eu remeto muito a um ponto. A questão das trincheiras. Porque assim, é como se você estivesse dentro da trincheira. E ali, você dentro da trincheira, quando você olha para os lados, você vê só é um barranco, né? Tipo, várias camadas de argila, várias camadas de solo. E aí, eu vejo como isso, né? Como se você estivesse dentro da trincheira e observasse os extratos, né? Do solo. Eu vejo isso. Um amigo meu, que viu essa capa, ele lembrou como se fosse uma espécie de nevoeiro. E aqui, como se fossem umas nuvens, sabe? Eu já vejo diferente. Eu vejo como se fosse, terra, né? Aqueles, você dentro da trincheira e várias camadas de terra. Então, eu vejo dessa forma. É um romance espetacular, muito bem escrito. Eu nunca vi algo tão realista, assim, comparando com os outros que eu li. Tem, claro, né? Tem o Nada de Ovo no fronte, mas eu não acho tão realista quanto esse. Apesar de ser maravilhoso aquele livro, eu gosto bastante. E assim, né? Literatura de Guerra é algo muito complicado de você ler. Às vezes, se torna muito técnico. Às vezes, se torna muito maçante. Porque aqui, há momentos em que parece que as coisas não saem do lugar. Você vira a página, passa a página, passa capítulo e ele está no mesmo lugar. Ele não sai daquele lugar. e tem momentos que eu senti é como se, de fato, a gente estivesse lendo a mesma coisa. E aí, depois que eu terminei o livro, eu fiz esse questionamento. Me questionei. Eu tive a impressão que eu li a mesma coisa em vários momentos. Mas, se você voltar no texto e verificar isso, isso é muito natural. Por quê? Muito natural. Depois da minha reflexão, veio... Eu refleti muito sobre isso. e por que é tão natural? Primeiro, é um relato, é um diário. Você está ali, dia a dia, passando por aquilo. E dia a dia, é a mesma coisa. Um inimigo do lado, você do outro, e vice-versa. E você dentro daquele lugar. Você, às vezes, muitas vezes, você não tem como sair, porque se sair, pode ser capturado. Então, você fica naquele lugar por muito tempo. Então, ele vai documentar dia após dia em um momento em que você parece que está parado no tempo por causa de tudo que está acontecendo. E dá essa impressão. Por isso que lá no início eu disse que esse era um romance muito sensorial. Porque dá essa impressão que você está parado no tempo. E ele traz isso para o texto. Porque é tão real, é tão natural, e é tão bem escrito que a gente sente essas emoções. Enfim, gente, leiam O Tempechagem de Aço de Ernest Young. Essa obra gigantesca da literatura de guerra que a Carambaia acabou de trazer para nós, com tradução diretamente do alemão de Marcelo Bax, vale muito a pena. E, assim, essa é uma daquelas obras que merece releitura de tempos em tempos para você capturar, sabe, as informações, refletir sobre tudo que passou. E há recados, há mensagens aqui que o Ernest Young traz para a gente que reverberam até hoje essa questão do militarismo, da selvageria, e, claro, também, por outro lado, a questão da paz, que a gente vê tudo isso, mas temos que refletir na paz mundial. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou daquele like, se não está inscrito no canal, se inscreve, e até mais.